Abraço por trás com respeito Vamos ver Não vou Quanto plástico vem Rapaz E onde? E olha Uma webcam Da Longitec Onde que é? Eu não conheço essa aqui não Olha Bem aqui Entradinha Olha Como fala? O suporte né Agora onde ela filma Eu realmente Ah aqui Rapaz Olha Olha Tem ó Olha que bonita Veio Já já eu mostro a ligada ali Caramba Léo Já deixou aí cara Olha Olha só Cabo grande USB Deixa eu ligar aqui Já coloca aqui Beleza? Nossa cara Olha E agora Vamos colocar ela Nessa cena né Vamos ver se ela fica A segunda Já começa a ter uma cena pronta Aqui ó Olha Olha É Olha Eu vou pegar aqui né Olha Vem cá Olha Vem cá Vem cá Vem cá Já está né E depois eu tenho que pôr os filtros aqui Ainda Rapaz, ó Valeu aí, ó A de baixo é a A cojata, né O Kinect Eu não liguei aqui pra preparar Porque Pode ver É essa aqui que eu vou continuar usando Mas A gente bloqueia, cara Aqui, ó Veja a operação Hoje tem live, hein Obrigado, hein Oi Chorada, Fidel Léo Léo, te quero Léo Meu conchu quer você E quero mais E se você não vem Ai, Léo Meu mundo se desfaz Léo, volta Léo, vou aumentar a sua metade Léo, um beijo E aí E aí Léo